da puta ganhar dinheiro hoje, ganha muito mais e na verdade é tudo do diabo no final, é tudo satanás é tudo merda, a pessoa tá se prostituindo da mesma maneira, uma pessoa que se valoriza mesmo, ela não vai botar o dinheiro em cima dela cara, geralmente puta é uma pessoa que bota o dinheiro em cima de tudo, tem putas homens e tem putas mulheres, o que que é um puto homem? um puto, ah, por exemplo eu no caso legal, você admitiu que legal, que você quer que eu ria? caralho, que legal não precisa, eu não acho isso legal cara, eu acho que isso é uma é um jeito de você mesmo fuder a sua vida, desculpa falar é na verdade puta só se fode né o que que tu acha do funk ostentação? é uma merda, eu já investi nisso também como assim? cara, tinha uma época que quando eu era ignorante eu era exatamente o que talvez seja seu sonho, ter muito dinheiro e não ter nada na cabeça pra fazer né? dinheiro, cocaína e putas esse era teu sonho? não, na verdade nunca foi